Ué, por que que não tá mostrando? Caramba, toda uma estrutura live. Tá bom. Eu vou começar lá na esquerdinha, tá? Se der ruim, a gente vai lá pra... Não, vamos lá na direita que deu bom ontem, na direita. Sim, Mairon, pra quem tá chegando agora, BBR é isso aí mesmo. É isso aí mesmo, ó. Ó, ó, ó. Mata o outro que tá... Ó. Cinco kills do cello, velho. Perdi o ace do cello. Cara, vão me taxar. Eu vou fazer merda, vou ser banido e não vou poder nunca mais transmitir nenhum camp da ISL. Confia. Não pode por lá. Deixa aqui mesmo. Vambora. Ó. Nossa, matou um ainda. Beleza. É que mais pra baixo eu vou tampar o logo também. A não ser que eu... Tipo, tá ligado? Vamos começar com a fofoquinha. Tipo assim, um bagulho diferente, uma live diferente. Mas fica meio troll, acho que fica muito pequeno. Mas ninguém tá aqui pra ficar vindo minha câmera também, né? A gente tá aqui pra ver o jogo, pô. Ó, ó. 4x4. Vem infiltrando. Não tem ninguém B, só o Exit de longe, cuidando do meio da B. A gente tá batendo lá na rampa. Enquanto isso, o Carpe Dean girou. E o Hext, que é o... É o destaque dos caras. Já tá lá, pronto pra entrar. Já tá no Abel Jay. Já entrou. E já capotou o Exit. A B é deles. 4x3. Muito provavelmente aqui guardou, né? Ou, se pegar essa kill, dá pra ir. Tá. Vai pegar o Defuse? Foi lá pegar o Defuse, o Turo. O que o Turo foi fazer lá? Gastou Smoke? Não. Não pegou o Defuse. Tá de boa, tá de boa. 2x1. Isso é mesmo. Fala, galera. Beleza? O que que fala, aliás? Tô aqui no começo do vídeo. Só pra apresentar a vocês o Sesc GoFest, mano. Patrocinador fiel aqui do canal. E graças à força de vocês, liberaram mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom ALEARTES. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEARTES. E utilize também o link, sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto, galera. E bora pro vídeo. Cai dois, cai três, cai o Exit também, 5x2. Calma, galera. Só o começo do jogo ainda. Calma, ó. Tô indo pro Michel, Streamer Troll. Esse aí já foi, né? Vai com o God pra caramba. Que beleza. Que beleza, Turrell. Não saiu. Continua pro fight. Pega duas kills com 100 de life, velho. Mordidos. Rasgados. Cara, round que muito... Se a gente ganhar vai ser muito God, velho. Valeu pro Cd, Matheus Pedroso. Tchelo já mata mais um também que comprou M4, 5x2. Que isso, Jota? Mano, o Jota simplesmente saiu de P250 e rasgou o cara. Só o Clásio é vivo, velho. Que beleza de round. Não perdemos nenhuma arma, mano. God e tartaruga, né? O que foi? Oi? Ah. Alô, 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 alô. Alô, alô, alô. Ai, voltei, guys. Nice, ganhou o round. O que aconteceu? Não bate, aí eu tenho que fazer na live mesmo. Tô jantando arroz, lasanha e frango desfiado, velho. É a mesma coisa de ontem? Ah, gente. Eu que dou. Ué, Lucas Flare. Como assim, cara? A mesma coisa de ontem, né? Muito obrigado, aí. O prato tá grande, viu? Tô no foco, né? Tão uns meio quilo aqui, acho. Beleza, aí, ó. Kill do Cielo, kill do Woody, kill do Turrell. Sim, um X2. Ai, tá queimando. Nossa, ele marotou. Valeu. 4X2. Opa. Nossa, o J tava quase deixou com 23. Nossa. O Jude já matou isso. Sobrou o Hext, aí. Flashzinha providencial. 5x4, aí. Esse round a gente precisava ganhar, ó. Botamos eles no E. O jeito que esses caras... É muito chato de jogar. É o jeito que esses caras jogam. Porque eles... Eles... Batem muito, agressivam muito lá na B. Na mira, né? Ó, isso aí. Exatamente isso. E você jogar de M4. Segurando os caras de AK. É... É chato, né? É chato. Você tem que fazer posiçãozinha. Deixar os caras entrar. E... Ou você mete um AWP aí. Se você ficar trocando tiro e vacilar, o Hezitão já pegou primeiro. Beleza. Ou você mata, né? Ou você é o Hezit. Aí você mata. Ganha a trocação. Mas não deixa de ser chato jogar contra esse time assim. Porque, tipo... Se a bala do cara encaixa e mata o cara da B... A B é inteira deles e a gente perdeu o round. Então você tem que sempre deixar ou dois caras lá... Ou o cara da B garantir muito. Ó. Nice, Exit. Só o do meio, nice round, velho. 7 é 4. Agora B, os caras não voltam mais na mira, né? Depois que eles tomaram essas balas aí. Igualzinhas. O pratão tá grande, coiote. Tô no foco, mano. Só que eu não tô com a dietinha ainda não, viu? Eu vou passar no... No nutricionista, no nutrólogo aí. Fazer a dietinha. Aí sim. Aí sim eu vou fazer 100%, velho. Cuidar da saúde, né? Beleza. Ai, mano. Sempre quando eu falo beleza... Que isso? 2x2. Exit e Cello. Cello fez uma smoke. Ó a Hzinha que ele fez. Pra... Subir a fumaça e ele passar. Um pouco menos arriscado do que passar sem nada. God, né? God. 200QI do Cello ali. 2x2, velho. Vamos ver pra onde eles vão. Pra B. O Exit tá na B. O Chello tá na... O Exit tá pra trás. Do meio. Tá aproximando agora, né? Chegou no servidor ali o Exitão. Calma, Exit. Isso, vai. Abre, Exit. Só mais você. Isso. Ai. Ficou com 16, mano. E Jalp ainda. Beleza. Que isso? O Chope plantou. Faltou conhecimento de mapa pro Chope. Graças a Deus. Ué, eu tenho que ir no Endocrino? É no... Domínio rápido A dessa vez eles fizeram. Já pegou o Wood, né? Pegou, mas... Ixi. 4x2. Mas o J é da A. Ele tá ligeiro ainda. A Molotov vai passar. Essa smoke é uma 1A. Ai. Por muito pouco ele não mata... Mais o Alp ali. E enfileira 3. Exit contra 3. Agora contra 2. Eles tão indo pra A mesmo. Ele já fez a rotação. Tem uma HE. Nem adianta. Nem adianta fazer essa HE, né? Guarda. Ah, tem lá no cimento, velho. Fala dele. Pena que não tinha ninguém. Ele vai pra esse clutch aqui, tá? Eles têm grana. O Wood tá com 10k. O Chelo tem pra ele. O Exit tem pra ele. O Turo tem pra ele. Só o J não tem. Se ele matar o Vis, velho. Ah, o cara tá cravadinho. Vai ter que... Opa! Ai, valeu. Valeu, valeu, valeu. Matou. Sai vivo. Valeu. Putz. Vem a Isaac. Olha o Shop. Acha que tá maroto. Toma. Beleza. Calmou. É parcelada a entrada. Porém, as próximas parcelas a gente veio sem flash, né? Vamos pagar o boleto aí com bala. Gastaram a Smoke Protetor ali na A. Na B. Na nossa exec. O time teve calma. O cara falou. Calmou. Se entrar aqui vai ser vantagem pros caras. Não tem porquê se precipitar. Calma o round. Vamos lá. Redominar a A. Inclusive, a gente tomou uma bala lá na A redominando. Porém, a gente fez com que eles rodassem aí da B. Inclusive. Não tem ninguém na B nesse momento. Mentes estão sendo comidas aqui pelo nosso Capita Wood. Entramos B e a B está clear. Cara. Independente da gente ganhar ou perder esse round aqui. Isso aqui foi uma aula, hein, guys. Isso aqui foi uma aula, velho. Vambora. Vamos ganhar esse pistol. Já pega o primeiro Wood. Ai. Beleza. Tomou na nuca. 2x2. Que isso? Que tiro lagado. Mentira, velho. Beleza. Tá zerado o outro. Ai. Beleza, Turro. Morde ele, Tartaru. Eu vou me endócrino primeiro para dar um check-up geral no sistema digestivo aí. Não é no Necrologo? Ai. Os caras se viraram bem aqui. Nossa, velho. Grudou. Isso. Eu tenho o metabolismo acelerado. 100%. Tá. 3x3. Ah, varou, mano. Wood e Exit contra 3. Esse round tá bem aberto, hein. Esse round tá bem aberto. O Exit tá com full recurso ainda. Se a gente comer bem a mente desses caras aí, vai dar a gente ganha esse round. Round importante, hein. Calma. 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 O problema de tire... Ah, mano. Eu tenho, acho que o metabolismo acelerado. O meu fígado é zoado. E o meu... Meu... Estômago eu já tive gastrite. Esse é duro, rapaziada. A vida de pro player não... não é tão fácil como vocês pensam ó, 3 contra 2 ó, o round tá aberto, como eu falei ó, o Woody já comeu a molotov, ai o Woody pega do corredor, existe quase, pega mais um, 10 segundos pra plantar agora o Woody tem que dar o cover, clicou matou, blocadinho 24 de life no shopping tá lá, velho, eu sabia que a gente ganhou esse round, isso ia te ajudar na montagem da dieta e nos alimentos que vai, já o endocrino vai cuidar da parte hormonal e te permitir alcançar seus objetivos, sem algo te segurando peraí, agora surgiu o gastro, mas o gastro não é o endocrino não é a mesma coisa vocês estão alostrando, mano e ninguém falou do nutrólogo enquanto isso, enquanto isso o nutrólogo ninguém, ninguém citou aí, então NA, né o autodirector não pegou nada, e o turtle também não conseguiu pegar, mas o Jota tá ali ainda, hein beleza, já pega um Jota 4x2, tira todas as armas seria delícia nice, que o Jota ó, ó, a calminha dele nossa, ganhei e não pegou nossa, ele ainda matou o cara, velho que isso, Jota bora, vai fechar agora, será? a gente tá com muita grana ainda, velho tá muito bom esse jogo pra fechar ser difícil tirar da gente esse mapa aqui ai bom, vocês estão de prova aí, né ó, a galera já tá zicando a galera já tá zicando eu não falei nada ó, ó ó, ó 1x3 o dizão ai, ele acertou, velho onde que ele acertou do cara, velho pra ficar com 1 varou, né varou 15x8 essa jornada que é longa, mano que é longa a gente não tá ninguém iludindo aqui ah, porra, vamos ganhar o Major mas também a gente não tá triste do tipo porra, velho, que merda tá tudo dando errado a gente tá feliz, velho a gente tá evoluindo o time evoluiu bastante de game em game a gente ganhou uns campeonatinhos a gente fez uns comeback muito louco a gente melhorou diversos mapas que a gente tava mal, tá ligado e aí a gente a gente vai nessa levada, velho é lógico que vai acontecer da gente perder vai acontecer muito dia ruim ainda isso é natural, velho isso é em tudo na vida, né não é só no CS não é só no nosso time a gente quer que a gente ganhe tudo lógico seria, mano perfeito mas, mano curte também tem que curtir também de ver aí que os moleques tão trabalhando muito e não é à toa que evoluiu pra caramba ele tá fazendo ótimas partidas que é o da hora não significa que a gente vai ser pra sempre assim não significa que vai vir má fase mas vamos a 7 a 7 vertigo que era o pique deles agora Dust 2 nosso pique a gente vai começar de TR, né e vambora vamos aí vamos empurrar nossa meu amigo deixa eu aumentar o som aqui que não deu nem pra ouvir o ronco beleza ai pegou um não 4x3 tome 4x2 achei que ele ia matar já foi tirando o costas somente o classe a vivo tomando tiro de todo lado e tomou o HC deve ser cara alguém tem essa info ai existe um mundo que roda uma parceria tá ligado existe um mundo e o cara a faça de boa também por ele conhecer por ser engajado com o mundo por exemplo o vintage acho que o vintage ele manja de CS esse pá viu tenho quase certeza ou não alguém manja tem de tudo por ai espalhado tem doutores tem engenheiros as vezes é real as vezes é real beleza existe beleza cello nossa que sanduichadinha que a gente deu opa existe contra a vis nooooooo olha o Clásia olha o Clásia ai lerou 3x2 beleza a cello pegou o cara tá de alpe aqui pegou toda a informação a cello voltou eles estão com um na A um no meio um na B a cello vai girando trocou com o wood a gente vai pra onde? fundo ou varanda? um fundo e um varanda tá nossa se cello ai valeu 4 grande burst wood guarda? 18 segundos guardou 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 valeu 2x2 wood vai ter uma K ainda vamos ver o que vem no próximo tá é a gente varanda tome cadê calma 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 gente calma vamos com calma nossa a H do cara machucou 5 contra 4 pegamos a alpe ainda tem um exit coletado e a bomba tá plantada hum a gente matou um e morreu 4x3 travadinha tá beleza beleza o Jota já matou um fundo o Tero morreu dormindo 3 contra 2 tá eles já sabem matou o Jota agora o Wood tá maroto agora eles nunca vão imaginar que o Wood tá ali foi até bom calma Wood vai Wood valeu ai valeu 5x2 bom round bom é tá o Clássia e o Shop olha lá ficou cego tradeado tem mais um no Bomb ainda o Alpe tá me somando o Alpe somou muito velho 7x2 a o valeu a Tchau, tchau. Os terroristas ganham. É, Monterrey é absurdo o time de lá, velho. O time deles é absurdo. A torcida lá engaja, velho. A torcida é fanática pra caramba. Eita! 5x2 aqui, guys. Que isso, Exit na base CT. Só sobrou o Shop. O Exit já sabe dele, já toma essa bolo. Vai queimar. Ou vai fazer barulho. Ah, mano. IDH mais a da América Latina é Sorocaba, mas concordo, fazeira. Não, mas vocês estão procurando país, pô. Eu tô falando cidade. Procura por cidade. Ou não existe a... O IDH só é mensurado por país. Se for só mensurado por país, então é o PIB. E aí eu tenho uma informação... Errada aí, né? Mano, aqui 5x2. Só sobrou dois alps. Enquanto vocês estão na fofoquinha aí... Tem por cidade sim, mas é difícil de achar. A quem interessa é calar o Sorocaba, velho. 4x1. Beleza, hein? Voltamos legal, velho. Depois do xxzinho. Eu tava apertado, mano. É ruim jogar apertado. Não adianta jogar apertado, CS. São Caetano. Águas de São Pedro e Florianópolis, velho. Saiu o IDH. Fique pra caramba, então, né? A informação que eu tenho. Cara, a MIR eu não senti, não. Sendo sincero, velho. Não posso te confirmar. Eita, entraram. Ah, acho que eles fizeram um fake. Boa, existe. Conseguiu devolver. Tá com 14 de life. Recuou. Shopping de Lurker ali. Pega o Tuttle. Já foi, né? Isso aqui. Muito difícil. O UD morreu. Só existe com 14. 4x1. Perdemos o pistol aí. 9x7. Aqui é drama, hein? O UD morreu. Opa. Ai. Nossa, zerou o outro. Jogou bem, jogou bem. Dois zerados. Ainda valorizou a vida, né? Não ficou pro all-win. Eles já entraram pra B, porque eles viram que azedou. Putz, essa flash do Exit. Plantando, não. Só clicou. 3x1. Cara, morreu todo mundo? Onde que morreu o resto dos caras lá do Miji? Os dois do Miji zerado. Não sei, mas não importa. 3x1 só. Hash já tomou tiro pra caramba. Ainda mata o Tuttle. Mais a H do Tchelo. Captura. 12x8. Bora, guys. Vamos aí. Besteirinha essa kill do Tuttle. Acho que vai ter um na B de começo, sim. Até porque quantas vezes o TR vai rushar a B de início de round, assim, né? São poucas as vezes no jogo. É o momento da Miranaki, é verdade. Não, nem vai precisar. Nice. 4x3. O Exit já matou mais um lá na B. Só sobrou o Valco vivo. Clássia já morreu também. 4x1. Já temos a info dele. 23 segundos. Ele vai guardar, né? Beleza de round, hein? Pena que o Autodirector perdeu todas as kills, quase. Mas nice round. Você podia dar um gankzão no Canete? Moleque todo dia fazendo as historinhas. Canetão. Cidade de Jotinha. Bom, a gente pode ver aí qual que vai ser o gank de hoje, pô. Vão me dando opções aí. É nóis, Slade. Ensina como estudar pra prova em um dia. Pô, William, um dia é o suficiente, hein? Dependendo da prova. Um dia é bastante, cara. Você sabe como estudar. Não adianta você perguntar, né? Cada um tem a sua melhor maneira aí. 4x4. Nossa, o cara varou, mas ficou com 5. Que tipo de varada é esse? O Woody pega uma kill na smoke. Jota pega mais um na smoke. 4x2. Shadow tomou. O Autov não vai queimar o Woody. Ou o Jota. O Woody ficou cego. Ai, tá perigoso. Puta merda, velho. Bem na hora o cara virou. Jota marotou. Beleza. 2x1. Woody e Jota. Agora só o Jota beta Woody, né? Deu HS. 37. Beleza. Já deu um prejuizinho legal. 15 segundos. O Jota sabe que ele não vai... Agora o Jota já vai aproximar. Não? Ué? Jogou. Jogou muito, velho. Que isso? 12x10. Já voltou. Vai ser pra varanda. Quem que tá varanda? Tem o Woody e tem o Toro no fundo. É aqui, hein? É aqui o round. Firme o punho, Woody. O Jota já matou um no meio. Já sabe que não entrou mais ninguém. Firme o punho. Ai. Bem, Zack. Nossa, o cara passou a Molotov, velho. Calma. O que é isso, gente? O Toro mata um. O Woody ainda tá vivo. Valeu. 3x3. Nossa. O cara tá confiante, hein? Em compensação, ele já pegou a info. Nossa, o Jota voltou. Mano, por que o Jota voltou CT? Eu não sei. Mas foi muito God. Ah, é 2x2. Calma, gente. Deixa o Jota dar o pulinho. Isso. Beleza. Já sabe. Beleza. Que roundão, rapaziada. Que beleza. 12x12. Tudo igual. Fala, Eric, amigão. Beleza. A Tchela pegou a first kill. Não sei onde. Ainda foi na B, na verdade. A gente avançou B. A B inteira nossa. Olha o Toro. O que ele tá aprontando aqui. Esperando alguém chegar com um flash pra ele, né? Ou não. Ai, valeu. 2 kills. 4x3. Pegou uma kill e pegou a info. Tá ótimo pro Toro ali. Nossa. Quase. Relaxa. Os caras tão vindo aí. Duas molotov. Smokes. Resiste. Já pego na smoke. Pegou a C4. Não vai plantar, né? Vai tentar plantar. Já tomou do pezinho. Só o Vis vivo. 4x1. Nice. 13x13. Tudo igual. É, o Fly tá no meta gauleso, velho. Nice. Repica. Ai. Nossa, um CT. Nossa, Turrell mata dois. Alô, Auto Director. Grava o meu menino tartaruga aí que ele tá amassando. Nice round, velho. Que beleza. 14x3. Quase não vimos o kill. Sacanagem vocês começarem a... Menosprezar o trabalho dos caras aí. Desta maneira, né? Porra, velho. Tua besteira, velho. Até porque com o BRN a gente ganhou da nave. Comprou o BRN, os caras já estão trabalhando há um tempão aí, velho. Não é menosprezar, mas é de certa maneira... O BRN é muito bom, com certeza. Com certeza. Com certeza, velho. Mas isso aí é qualquer time academy, né? E aí, o Monezy era um coach muito bom pro simple, então... Tipo isso, né? Mas envolve, pô. Envolve sim, com certeza. Mas não dá pra... Dizer aí também que é... Fui isso, né? Se não é sacanagem com os players. O que falta pro Zayu é uma vitória de academy. E foi. Pênalti pro Palmeiras. Pênalti pro Palmeiras. Vambora. É esse que a gente precisa. Vai, exite. 4x3, tudo na mão do exite. Tá, já mata dois. Ai, o carequinha apareceu rasgando. Guardou. 15x14, mano. Vamos pro 16x14. Safe. Ah, foi bait? Vou abrir o Twitter aqui, que eu vou me... Informar melhor, né? Twitter. Palmeiras. Ó. Ah lá. Ah, você caiu, Woody. Como que você caiu? Você tá em três jogadores lá, tem que se esconder e repicar, pô. Ainda bem que você tá aí, velho, pra ouvir. Beleza. Beleza. Somente o Clássia vira. O Peixão do Tchelo não desligou. Só se desligar agora. Desligou o caralho, velho. Tá banido. 16x14. Vambora. Liga pro Woody. Entra no teste aí, Woody. Ban merecido, ban merecido. É muito troll, velho. Ô Woody, sem zoeira, velho. Zoado ficar dando spoiler, hein? Zoado, velho. Entra no teste aí. É muito troll. Tá ban! Tá ban.